CAPÍTULO 1148 IMPERADOR DIVINO DO CÉU ETERNO Quando a segunda rodada das preliminares começou, a calma no reino do céu eterno finalmente chegou ao fim. Todos os especialistas da região divina do leste, que foram convidados a assistir à competição, deixaram suas residências também, e voaram para o mesmo lugar. Era o centro do reino divino do céu eterno cidade do céu eterno, onde o imperador divino do céu eterno e os guardiões viviam. Era conhecido por todos como o solo sagrado entre os sulos sagrados. Elevando-se a 15 mil quilômetros no firmamento, a torre divina do céu eterno também ficava bem no centro da cidade do céu eterno. Por baixo, estava a localização da coisa mais sagrada na região divina do leste, a pérola do céu eterno. Ao lado da torre do céu eterno havia um palco da outorga dos deuses de 150 quilômetros de largura. Era assim chamado porque aqueles que poderiam disputar o campeonato, teriam absolutamente as qualificações para receber o título de Deus. Este palco da outorga dos deuses também era o campo de batalha final para as sessões anteriores da Convenção do Profundo Deus. Na Convenção também haveria desta vez, 32 crianças que iriam ganhar o título de Deus, elas apareceriam após a terceira rodada das preliminares. Depois, a final da batalha da outorga dos deuses, aconteceria neste palco da outorga dos deuses. Havia uma área incomparavelmente grande em torno do palco da outorga dos deuses, onde lugares eram montados para as pessoas que assistiam à batalha. Embora a área fosse enorme, ela sempre ficava vazia. Porque nem mesmo um em cem milhões de pessoas da região divina do leste poderia ter a honra de assistir à batalha daqueles assentos. Neste dia, o palco da outorga dos deuses, que ficou em silêncio por um longo tempo, acolheu o dia mais movimentado em várias centenas de anos. Um grande número de figuras voou de diferentes direções. O cultivo de cada pessoa era extremamente surpreendente, mas nessa cidade do céu eterno, todos eles haviam restringido suas profundas horas, e estavam até mesmo voando em um ritmo particularmente lento. Quando chegaram à área de assentos do palco da outorga dos deuses, essas pessoas aterrissaram com cuidado e sentaram-se. Claro, definitivamente não era como se eles pudessem entrar em qualquer lugar que quisessem, a ordem dos assentos era excepcionalmente rigorosa. Cada assento projetava uma luz profunda e atraente. Nas luzes profundas, imprimiram-se os nomes de diferentes reinos estelares, e os assentos dos convidados vindos do mesmo reino estavam dispostos no mesmo lugar. Pessoas de diferentes reinos estelares não foram misturadas. O arranjo de assentos dos reinos estelares foi separado com base no status Reino Estelar Superior, Reino Estelar Intermediário e Reino Estelar Inferior. Entre os reinos estelares que foram convidados a assistir à competição na Convenção do Profundo Deus, os reinos superiores podiam trazer no máximo 3 mil pessoas, os reino estelar intermediário, 500 pessoas, e os reinos estelares inferiores, uma centena de pessoas. Quanto aos reinos reais, eles poderiam trazer naturalmente quantas pessoas quisessem com eles. Ao norte estavam as sedes dos reinos estelares superiores, ao sul estavam os assentos dos reinos estelares intermediários, e a oeste estavam os assentos dos reinos estelares inferiores. No leste, era o lugar exclusivo reservado para os quatro grandes reinos reais. Quando todos os praticantes profundos chegaram, evitavam cuidadosamente os assentos no lado leste. Muito menos voando por cima deles do céu, eles nem sequer se atreveram a chegar perto daquela área. Sem dúvida, manifestou o poder absoluto e a dissuasão dos reinos reis. À medida que mais e mais pessoas voavam, os assentos dos três lados não estavam mais vazios como antes. O reino do céu eterno sempre foi particularmente mesquinho com os convites. Se o número de pessoas que todos os reinos estelares superiores pudessem trazer fosse somado, o número total não passaria de um milhão e quatrocentos mil. O número dos reinos estelares intermediários era várias vezes maior do que o dos reinos estelares superiores, mas o total de pessoas era de menos de um milhão. Os reinos estelares inferiores tinham os maiores números na região divina do leste, mas eles tinham o menor número de pessoas convidadas, o que era apenas algumas centenas de milhares. Mas não havia dúvida de que toda pessoa que poderia vir para cá era o indivíduo de mais alto nível em seus respectivos reinos estelares, um rei do reino ou um soberano, alguém com uma identidade honrada ou de outra forma com uma alta posição. No entanto, esses indivíduos que olhavam para baixo em todos os seus respectivos reinos estelares eram discretos em palavras e ações quando chegavam ao reino do céu eterno, e não havia sinais de suas atitudes imponentes. O palco da outorga dos deuses havia se tornado o local para a reunião de especialistas, mas houve um completo silêncio. Até que os reinos reis chegarem, ninguém fez nenhum barulho. Passou algum tempo e todos os assentos impressos com luz profunda foram preenchidos, cada um indicando o nome do reino estelar para o qual foi designado. Foi quando todos os grandes reinos estelas chegaram que o local finalmente começou a se tornar um pouco animado. Eles estavam cumprimentando, sondando ou lisonjeando um ao outro. Aqueles que eram hostis um ao outro, embora eles absolutamente não ousassem começar nada engraçado neste lugar, eles ainda davam olhares frios e ridicularizavam um ao outro. Como os reinos rei ainda não haviam chegado, os reinos estelares superiores eram naturalmente as mais altas existências entre eles. As pessoas dos reinos estelares superiores no lado norte estavam olhando para a área dos assentos nos lados sul e oeste. Os reinos estelares inferiores, como a existência de nível inferior neste lugar, estavam indubitavelmente atuando de maneira mais cuidadosa, mas não sentiam ressentimento ou insatisfação com a atitude dos reinos estelares com status mais elevado do que eles. Em vez disso, eles acharam que era apenas natural e razoável. Este era um mundo onde os fortes eram respeitados, então, diante dos reinos estelares superiores e reinos estelares intermediários, pessoas como eles que se originaram dos reinos estelares inferiores só podiam ser humildes. Feixui e os outros já devem ter voltado ao reino da canção de neve, na área dos assentos do reino da canção de neve, Muanzi disse despreocupadamente. Parecia que ele não estava de mau humor. A classificação de Feixui ainda estava perto dos primeiros 500 mil até o final da primeira rodada da competição preliminar, que foi muito, muito melhor do que suas expectativas. Ele estava naturalmente extremamente feliz. Eu tenho medo que... E um te poderia ter ficado para trás, disse Mubing-un preocupada. Um? Por qual razão? Muanzi franziu a testa. Ele sempre desejou entrar no reino divino do céu eterno e dar uma olhada ao redor do lugar. Era também o principal objetivo por trás dele participar da convenção do profundo Deus. Quem teria pensado que uma vez eliminado, você será imediatamente expulso? Ele deve estar pouco disposto a sair assim. Mubing-un respondeu. Já era tarde demais para lamentar não escolher trazê-lo para dentro do reino do céu eterno como um membro do público convidado. Não há nada que possamos fazer sobre isso. Ninguém ousaria desobedecer as regras do reino divino do céu eterno, disse Muanzi. Então, ele disse com um olhar perplexo. Você estava tão inquieta de ansiedade por causa deste assunto. Mubing-un sacudiu a cabeça e não disse nada. Ela acreditava firmemente que, dada a natureza de Yun-che, ele absolutamente não estaria disposto a desistir tão facilmente. Ela estava ansiosa pensando que ele poderia fazer alguma ação imprudente e impulsiva. Espero que ele possa aceitar esse resultado por enquanto. Sempre haverá alguma maneira de satisfazer seu desejo, Mubing-un suspirou em seu coração. A classificação de Yun-che disparou rapidamente quando ele matou Hugik no último momento. Mas um mês atrás, ele tinha zero orbs da alma em seu nome, o que claramente significava que ele não tinha sequer entrado no campo de batalha. Portanto, Mubing-un e o resto naturalmente não haviam verificado sua classificação na competição novamente e, portanto, acreditavam que ele já havia sido eliminado. Muito tempo passou desde o início da segunda rodada das preliminares. Espero que esta batalha seja extremamente acirrada, pois os participantes estarão competindo para ser um desses mil filhos escolhidos do céu, disse Muanzi. É uma pena que não tenhamos nenhuma tabuleta estelar aqui e não possamos ver a situação no campo de batalha. Ha ha, eu diria que não tem mais nada a ver conosco, Muanzi respondeu sorrindo, com um leve senso de auto-ridicularização. Mestre da seita Huo, a transmissão de som do Reino do Céu Eterno mencionou que estaremos discutindo um grande evento relacionado ao futuro da região divina do leste. Você já ouviu falar de algo sobre isso? Muanzi perguntou a Huo Huli, que não estava tão longe. A área dos assentos do Reino da Canção de Neve e a do Reino do Deus Flamejante eram adjacentes um ao outro, mas ao contrário da atmosfera amena na área do primeiro, os dois grandes mestres da seita, os anciãos e os discípulos que o seguiam todos tinham uma aparência rosada e um brilho em comum nos olhos deles. Até mesmo Yanjui Hai, que tinha o maior controle sobre suas emoções entre eles, sorria de orelha a orelha. Quanto a Huo Huli, sua boca se abriu muito em um sorriso e não fechou nenhuma vez. Se um transeunte o visse neste momento, eles não acreditariam que ele era realmente um mestre de seita de um reino estelar intermediário, mesmo que eles fossem espancados até a morte. Seria surpreendente se eles não o considerassem alguém com transtorno mental. Ele ignorou completamente a pergunta de Muanzi também, enquanto continuava a sorrir como um tolo. Quando seu olhar entrou em contato com aqueles dos reinos estelares superiores, ele não apenas evitou seu olhar, como os encarou com uma atitude sem medo. O discípulo deste papai entrou no top 100 de toda a região divina do leste na competição preliminar. Ele derrotou pelo menos 80% dos reinos estelares superiores. Por que esse papai ainda estaria com medo de vocês? Yanjui-hai olhou para Huo Huli e, antes de responder com um sorriso, nós não recebemos nenhuma informação também. No entanto, devemos descobrir em breve. Muanzi acenou com a cabeça, quando ele disse com uma mão em concha na outra, eu ofereço meus parabéns mais uma vez. Esta sessão da convenção do profundo Deus era diferente das anteriores. Como resultado de todos os tipos de movimentos incomuns pelo reino divino do céu eterno, bem como os rumores que começaram a se espalhar há muito tempo atrás, as pessoas presentes neste lugar tinham um leve palpite sobre o grande evento que o reino do céu eterno mencionou. Um longo tempo se passou antes que três figuras humanas aparecessem no horizonte, de repente, estavam voando para o palco da outorga dos deuses. Quando se aproximaram, provocaram vários gritos baixos. São os três anciãos do reino misterioso celestial. As três pessoas eram bastante velhas e tinham cabelos barbas brancas, e estavam vestidas com uma túnica longa de cor de jade. Esses três idosos eram existências muito renomadas da região divina do leste, cujas palavras carregavam o maior peso no reino misterioso celestial. Moil, Moen, Moji. O reino misterioso celestial está finalmente aqui, mas parece que, apenas três pessoas vieram. Mutanzi disse. Ha ha, todos os três anciões do reino misterioso celestial chegaram. Existe alguma necessidade de mais? Moansi disse com um sorriso. Os três anciãos do reino misterioso celestial voaram para o céu acima do palco da outorga e deram um leve aceno para todos em saudação. Depois, todas as pessoas olharam surpresas quando aterrissaram na área de assentos no lado leste. A área dos assentos no lado leste. Eles realmente pretendem se sentar ali. Isso, os especialistas de todos os reinos estelares se entreolharam, chocados e confusos. O reino misterioso celestial pode ter uma posição especial entre os reinos estelares superiores e, em particular, os três anciões do reino misterioso celestial eram bastante reverenciados, até mesmo pelos reis dos reinos dos quatro grandes reinos rei, mas o lado leste da área dos assentos sempre foi reservado para os reinos rei. Nenhuma vez o reino do céu eterno fez uma exceção. Foi realmente muito surpreendente para eles terem permissão para se sentar na área dos assentos leste. Parece que o grande evento desta vez certamente está relacionado ao reino misterioso celestial, Rá, disse Anjue Rai. Ele estava perdido em pensamentos, quando ele lembrou o boato de vários anos atrás, cuja autenticidade era difícil de averiguar. Foi nessa época que Rourou-Lie disse repentinamente, mais cedo, eu ouvi por acaso que, por violar os ensinamentos de seu ancestral e espiar demais os mistérios do céu, os três anciões do reino misterioso celestial sofreram uma grande perda de suas expectativas de vida como castigo do céu, e os três têm menos de cem anos para viver. Antes eu pensava nisso como um boato sem fundamento, mas olhando para as condições deles agora, percebendo a aura claramente anormal da força vital dos três anciãos do reino misterioso celestial de longe, Rourou-Lie assentiu lentamente com a cabeça. Parece ser verdade. Depois de chegarem, os três anciãos sentaram-se em silêncio com os olhos fechados e não proferiram uma palavra, o que os fez parecer árvores murchas. Uma hora se passou, e então o vento soprando através do palco da outorga dos deuses parou repentinamente. As nuvens que estavam vagarosamente à deriva no céu também se tornaram ainda neste momento, após o que elas lentamente ondularam como ondas. Um campo de aura monótono e moderado, que parecia uma brisa suave passando pelo corpo, aproximou-se lentamente à distância, pouco a pouco. Em um piscar de olhos, todo o palco da outorga dos deuses ficou em silêncio. Era como se todas as vozes fossem engolidas em alguma fenda espacial. No instante seguinte, todas as pessoas dos muitos reinos estelares de cada lado da área dos assentos se levantaram ao mesmo tempo. Aqueles jovens praticantes profundos que ainda estavam atordoados também foram rapidamente puxados por seus idosos. Há há, esse velho chegou atrasado e fez todo mundo esperar por tanto tempo. Em meio à nuvem e neblina, a figura de uma pessoa de idade emergiu do nada. Ele usava roupas cinzentas simples, e parecia gentil e amável. Havia um leve sorriso jovial no rosto, enquanto ele descia gradualmente do céu. Essa pessoa era muito velha, e parecia particularmente comum e gentil, cuja chegada fez com que todos os soberanos da região divina do leste olhassem para ele com olhos brilhantes, e dobrassem seus corpos enquanto eles o cumprimentavam. Nós respeitamos o imperador divino do céu eterno. Eles gritaram em uníssono incomparável. Nenhuma profunda força foi usada, mas ainda assim imediatamente sacudiu o firmamento. Os jovens praticantes profundos que seguiram atrás de seus superiores até aqui estavam tão abalados que seus corações batiam ruidosamente de susto e suas almas tremiam. Imperador Divino, do céu Eterno Ele é o imperador divino do céu eterno. Um dos quatro reis do reino dos grandes reinos reais e o mais alto governante do reino divino do céu eterno. Eles estavam ansiosos por este dia há muito tempo, mas quando esse mito realmente apareceu diante de seus olhos, eles sentiram um senso extremamente forte de irrealidade. Por um tempo, eles acharam difícil acreditar que estavam pessoalmente vendo esse indivíduo, que só existia no mito. Havia mil pessoas seguindo de perto atrás do imperador divino do céu eterno. O campo de aura ao redor dessas mil pessoas era tão vigoroso que até mesmo os reis dos reinos estelares superiores não se atreviam a olhar diretamente para eles. Era porque eles eram os guardiões e juízes do reino divino do céu eterno. Juízes eram as existências que castigavam aquelas pessoas ou reinos estelares que cometeram pecados muito hediondos. Quanto aos guardiões, embora seu número fosse muito menor do que os juízes, sua posição no reino divino do céu eterno e na região divina do leste era equivalente aos deuses estelares do reino do deus estelar e dos deuses lunares do reino do deus lunar. Qualquer um deles era um especialista aterrorizante que até mesmo os reis dos reinos estelares superiores teriam que inclinar suas cabeças para eles. Além da pérola do céu eterno, eles eram o poder mais forte, bem como a pedra angular mais importante do reino divino do céu eterno. Todo mundo veio de longe e também esperou por um mês inteiro. Deve ter sido muito difícil. Por favor, ocupem seus lugares, não há necessidade de tal cortesia. O imperador divino do céu eterno aterrissou levemente no assento principal da área dos assentos do leste. Ele tinha um leve sorriso quando levantou a mão em saudação. Não havia o menor sinal de arrogância em sua atitude ou suas palavras, e suas púpilas, que se mostravam envelhecidas desde o início, também eram profundas e límpidas, como uma piscina de água límpida. E aí E aí E aí E aí